Você sabia que o Google Chrome para Android tem um recurso de captura de tela? Saiba mais logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. Eu sou o Augusto e nesse vídeo você vai aprender a usar o recurso de captura de tela do navegador Chrome. E se você gosta desse assunto, deixa seu like. Pegue seu celular Android, abra o Google Chrome e vamos capturar essas telas juntos agora. Bem, vou abrir o Chrome, Chrome aberto. E agora, para você fazer a captura de tela, você vem aqui nas três bolinhas. Então, vamos supor que essa aqui é uma tela importante que eu quero salvar. Então, eu vou vir aqui nas três bolinhas, compartilhar. Captura de tela. Bem, como você está reparando, ele está fazendo um print de tela. Praticamente um print de tela. Então, você não precisa usar outros botões, outras funções para poder utilizar esse recurso. Você pode vir diretamente no Google Chrome. Nesse caso, a galeria já permite fazer anotações, mas aí vai depender do seu aparelho. Aí eu clico em Próxima. Compartilhar captura, é salvar somente no dispositivo. Ou posso compartilhar a captura com outra pessoa. Pronto. A ela aqui. Esta opção de capturar a tela diretamente no Chrome, ela é interessante. Principalmente, quando você usa aparelhos, em que, para fazer um print de tela, exige mais trabalho do que alguns cliques na tela. E agora que você aprendeu a capturar a tela diretamente no navegador Chrome, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aproveita. Compartilhe com seus amigos. No card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto. Por esse vídeo é só. Espero ter ajudado. Agradeço por ter assistido. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho